1, 2, 3 Venha atrás do trio, venha, venha, venha Menina debochada, volta pro combate Menina debochada, volta pro combate Senta a dedo no bate Chegue, chegue Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vai aí, Roteca E pra ser respeitada, faz coisas absurdas Pra ser respeitada, ela faz coisas Balanço o pênis, joga pro balanço o pênis Balanço o pênis, balanço o pênis E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Bate o quê? Minha mão bate, 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 bate Oi, meu Deus, vem Alô, Rodrigão Nós temos aqui no nosso trio hoje a Crisinha Crisinha Obrigado